Oi meus amores, olha o cachorro, gente eu já vim falar aqui da Marmoraria Sampaio, olha, a Marmoraria Sampaio eu fico aqui ó, aqui na pista depois do motel Camachique, tá bom? Ó, a Marmoraria Sampaio, gente, ela trabalha com mármore, granito, borda de piscina, bancadas, box, espelho, eles também estão trabalhando com vidraçaria, viu gente? Vocês que querem colocar aqueles vidros assim na sacada da casa, fica lindo, maravilhoso, tá? Tem vidros temperados em geral, janelas, porta, guarda-corpo, né? Quando tem aquela varanda em cima, no sobrado, eles colocam também esse guarda-corpo, tá? Tudo de vidro, você vai ligar na Marmoraria Sampaio no 74-999-80-6584, repetindo, 74-999-80-6584, quero agradecer o Danilo, a sua esposa, todos os funcionários, eles me deram, gente, pra minha casa nova, uma pia de mármore, pra cozinha, e uma pia pro banheiro, e um pedaço de mar pra colocar na bancada da minha casa nova, Deus abençoe, viu Danilo? E a tua esposa, todos os funcionários que trabalham aqui na Marmoraria Sampaio, tá? Depois do Camachique, você vem, você vai encontrar aqui essa parede aqui ó, da Alecrims Pneus, fazendo a propaganda, aí você vem ó, vai pra lá e fala com o Danilo, ou você liga aí no WhatsApp, tá? Eu quero mandar um beijo para Elisângelo, teu esposo é da Hilton, e Arthur, estão lá em Água Branca, Jardim Novo Mundo, Goiânia, adoro! Gente, um beijo! Fazia anos que eu não encontrava ela, foi a minha primeira coordenadora, a Alicia Camandaroba, Estava lá ela, o esposo dela, toda a família mãe, estava a Geis, a Gésia, estava a minha diretora, a Alicia Camandaroba, é uma excelente diretora lá onde eu trabalho, na comunidade do Boa Vista, lá na escola da Mas Gonzaga de Sena. Feliz aniversário, diretor, o vídeo tá aí, viu gente? Ela é um amor de pessoa e feliz aniversário mesmo, te amo de verdade. Quero mandar um beijo para todo mundo que mora na Vereda Sacão, Novo Tinga, Sacão também adoro, Bebedouro também, Itapera, Areia Branca, Salina, Utinga, Jatobá, um beijo para Mato Boi, Alto Grande, Goiabeira, Brejo da Tabu, Alto do Silva, Silva! Ai gente, muito obrigado pelo carinho que vocês tem pelo Xandinho, tá? Que é babado, né querida, que a bicha tá famosa! Mano, é lembrando que eu vou colocar um cabelo comprido, um rabo de cavalo, aí que os boi vai ficar louco na cidade, né querida? Então a marmoraria tá ali, e a BA já tá aqui, tá fazendo um posto novo ali, ó, de gasolina pra lá, ó, você passando o posto, você vai vir aqui na marmoraria, faz o seu orçamento, gente, top, top, top de linha, tá? Então a pista já tá aqui, eu atravessar... Já dá o já no canal, compartilha, tá, meus amores? Sabadaço! Os boi! Ai, a bicha tá solteira, querida! Mano, vamos lá! O que que acontece? Ai, dia 11, bicho, agora! Sábado que vem, chadilacração, com a minha secretária e a mãe dela, vai estar lá na comunidade do povoador paulista, no aniversário da filha da minha amiga, depois nós já vamos pra festa, lá no capricho! É, vai ter a final do campeonato de futebol masculino, e vai ter lá a festa logo após a noite, né, menina? Vai ser lacração, Zequinha do Arco de Onco, Paredão Malvodão, adoro! Organização do Edmilson, beijo, amigo! Então vamos, mano! É tanta festa que o Xanji tá sendo... Né, se você quer me contratar pra divulgar uma festa sua também, aí, que eu cobro um cachê, né, meu amor? Então, assim, você entra no meu zap, 74-988-12-8094, eu gravo um vídeo, mando pra você, pra você divulgar, é assim, né? Então, já tô aqui no Guaxinim, um beijo pra todo mundo no Guaxinim, mano, é rapidinho esse vídeo, já tô aqui na rua do Motel Camachique, aí, aqui tem a oficina, deixa eu mostrar um pouco pra vocês, aí, aqui tem a oficina aqui com o Cé... Oi, querido, tudo bem? É, vamos aqui fazer a divulgação, tem aqui a oficina mecânica do Ivan, Mano, aí você vai vir aqui no Boteco do Dê, do Dêem, tomar uma cerveja, bicha! Aqui, ó, Boteco do Dêem, gente, uma cerveja extremamente gelada! Você vem aqui, que o Xanji logo, logo vai tá aqui também, com a Paloma travesti! Eu sou dessas! Ai, passada! Mano, deixa eu te contar... Eu tô na rua do Camachique, aqui no Guaxinim, motel Camachique, quem nunca veio, nunca foi! Mano, é o seguinte... Ai, o que eu ia falar, bicho, eu esqueci! A bicha tá ficando louca! Ah, lembrei! Toda sexta-feira acontece, sábado, final de semana acontece os babados, né?